Agora é segurança. Agora é meia-cinco. Já pensou se a rua do teu bairro tivesse uma iluminação tão boa quanto nas grandes avenidas? Tu ia te sentir mais segura, né? Os maiores índices de violência se concentram na periferia e ocorrem contra a população negra. Aqui não entra Uber, porque não tem uma lâmpada, não tem uma claridade na rua. Com a pandemia, além do desemprego, a violência contra a mulher também aumentou. Mas nós vamos enfrentar tudo isso. A nova iluminação em LED é uma boa ideia, e nós vamos manter, mas vamos inverter as prioridades. Se é na periferia onde mais ocorrem os problemas, é justo que a nova iluminação chegue primeiro aqui. Para as mulheres vítimas de violência, vamos abrir três centros de proteção. Como segurança também se faz com educação e trabalho, vamos combater a evasão escolar para tirar as crianças da rua e colocar na sala de aula. Com determinação, dá pra fazer muito. Tchau, gente! Tchau, meu amor! Tchau, gente. Tchau, gente.